E aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, de Vício Blog. É claro, estou empolgadíssima! Chegou ele, o tão esperado, famigerado, corretivo de LP Beauty. Estou muito curiosa. Vocês sabem que eu sou muito fã da Letícia de Paula, da marca dela. Normalmente, eu gosto muito das coisas, mas óbvio que serei super sincera aqui, se realmente funciona, cumpre o que promete ou não, né? Eu nunca vou mentir pra vocês se eu achar que o produto não é legal. Realmente, chegou no dia de hoje, então está embalado ainda. E eu vou abrir pra gente, desmiuçar esse produto, aplicar na pele com tudo que tem direito. Então, se vocês estão curiosos como eu, estou mentindo! Já me livrei da embalagem de fora. Agora temos apenas essa belíssima caixinha de LP Beauty. Eu gosto muito da identidade visual. Eu gosto muito de como eles pensam em tudo, né? Já falei isso pra vocês. Veio assim, desse jeitinho. Vamos abrir. Eu aproveitei pra comprar, né? No caso, pra repor o meu super fixe. Então, usaremos ele hoje também. Eu gosto muito dele, né? O meu tinha acabado e eu fiquei aqui naquela coisa. Ah, vou esperar lançar as outras coisas pra comprar. Aí veio também, menina, esse cheirinho aqui, que é tipo um home spray. É tipo não, é um home spray. Ele é muito cheiroso, cara. Eu uso na minha casa o tempo inteiro. Eu tenho um outro aqui que toda comprinha vem com ele. Enfim, gente, não sei por que eu tô enrolando pra falar isso, né? Letícia de Paula, a marca dela, LP Beauty, lançou corretivo full coverage daquele jeitão Letícia de Paula de Seik. Vocês sabem que eu amo também esse tipo de maquiagem. Eu comprei uma cor pra fazer contorno e uma cor pra fazer a iluminação, as partes que a gente usa corretivo embaixo dos outros, aquela coisa toda, vocês já sabem. Então, eu vou preparar minha pele aqui com vocês do jeito que eu gosto, passar a base que eu tenho usado muito, pra gente ver como é que se sucede tudo aqui. Eu tô torcendo muito pra ser bom, porque assim, não é baratinho. Mas também, enfim, eu acho que é uma coisa que vale a pena, porque vem com muito mais produto do que a maioria dos corretivos vem. Mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Vamos preparar essa porta da pele. Vou usar o BT Marble. Ah, péssima, minha pele está limpa. Eu já saí de manhã, já fui no mercado, já voltei, já limpei minha pele. BT Marble, aplicadíssimo. Hidra Primer, como eu tenho passado sempre. Eu queria muito passar a minha blindagem, porque, gente, eu testei a base nova da Nina Ciclis aqui, né, já, com a minha blindagem da Katarina Hill, que é uma das que eu mais uso, vocês sabem. E, cara, minha pele ficou perfeição divina. Quase nem entrou nas minhas linhas de verdade. E ficou muito, muito bonita a pele, cara. Eu fiquei apaixonada de como ficou e como ficou o dia inteiro, sabe? Ficou muito usar a blindagem, mas eu não vou usar, por motivos de estamos testando um produto e a durabilidade dele, ver se, né, cumpre com todas as promessas. Então, eu não posso botar alguma coisa que aumente a durabilidade, apesar de ajudar muito no acabamento dos meus produtos. Mas, enfim. Vou aplicar a base da Nina Ciclis, inclusive a nova e a antiga. Fazer essa misturinha aqui. Eu gostei bastante dela, gente. Eu tenho usado ela direto. E, pra ser sincera, ainda nem usei ela com a outra base dela, mas eu já tenho certeza que vai ficar bom. Olha só. Devia ter comprado outra, porque eu não comprei a nova, né? Vou pegar aqui, ó. Esponja limpa, né? Como vocês podem perceber. E vou aplicar a minha base em todo o rosto. Não vou usar o meu pincel que eu tenho usado sempre, que eu gosto muito, pelo motivo de que ele tá sujo. Não vou aplicar muito aqui, não, nessa área, porque eu quero ver exatamente a cobertura desse produto em específico, né? Da Leite C de Paula. Estou belíssima de base já. Como vocês podem ver, não apliquei aqui, ó, na minha olheira. Vamos abrir esses corretivos pra gente ver tudo sobre eles, né? O corretivo se chama Full Cover. É um corretivo líquido de alta cobertura, ultra-resistente. Fala que camufla, olheiras, espinhas e imperfeições. Tem uma textura fluida e acabamento mate. Ele é 100% vegano, não testado em animais. Tem selo Eu Recirco para todos os tipos de pele, dermatologicamente testado e oftalmologicamente testado. Tem que ser devagar esse, tá? Ele tem 17 gramas. Normalmente, os produtos de corretivo, eles vêm com 10 ml, 10 gramas, enfim. E assim, não é um potão grandalhudão gigantesco de corretivo que você fala assim, caraca, vem com muito, mas parece quase um tamanho de base. Não, não é. Eu achei super bonitinho porque ele é molinho. Só você, com certeza, consegue aproveitar até o fim, sabe? Abrindo ele, ele tem esse aplicador, que é daqueles que são fininhos assim, né, achatadinhos. Eu gosto, normalmente, desse tipo de aplicador. Essa cor que eu comprei pra aplicar, né, nas olheiras e tudo mais é a cor LP02, tá? Tinha muitas cores. Eu achei legal que no Instagram eles estavam guiando bem. Isso ajudava bastante pra você conseguir escolher uma cor legal. Ele parece, gente, bem cremoso quase, sabe? Parece que ele confere bastante cobertura, assim, pela textura. Mas a gente, obviamente, tem que ver na aplicação da pele. Porque ele fala que é full cover, então a gente espera um full cover. Ó, gente, eu tava sem base aqui embaixo, né? Achei que primeiro tá rendendo bem, tô conseguindo espalhar ele bem. E ele traz de cara também, ó, a diferença, tá vendo? Uma boa cobertura. Não vou falar pra vocês que tá full cover. Não tá. Eu ainda vejo um pouquinho aqui da minha olheira. Mas, mesmo assim, ó, ele cobriu bastante. Tem corretivo que sim, né? A gente fica três dias, três noites, uma vida inteira pra ele atingir um mínimo de cobertura. E esse aqui atingiu uma cobertura fácil, rápido. Sem contar que eu tô achando acabamento bonito, gente. Não tá entrando muito nas linhas. Mas, assim, vai entrar provavelmente porque tá molhado e etc. Mas ele tá bonito por enquanto. Vou passar aqui nas áreas que eu tenho costume de passar. Cobriu um pouquinho essa inflamação aqui no nariz. Deveria tá passando maquiagem nela. Não, mas eu tô, tá? Ele tá espalhando super, super bem em cima da base, o que é uma coisa bem legal. Poderia não estar acontecendo. A gente sabe que tem alguns que não acontece isso. Eu senti também que com esse aplicador eu não preciso ficar voltando muito dentro da embalagem pra poder aplicar em várias partes do meu rosto, pra aplicar bastante produto. Eu consigo vir com ele, aplicar em tudo que eu preciso pra ir depois voltar na embalagem, caso seja necessário. O que mostra pra mim que ele rende bastante produto e você não tem tanto desperdício. Ó, achei, gente, que desse lado eu apliquei um pouquinho mais e de cara ele cobriu mais também a minha olheira. E esse lado tava com menos base na olheira do que esse daqui. Então, bem legal. Por enquanto, a textura tá surreal, super bonita. Aleluia, irmãos. Inclusive, eu vi ela usando ele de base, né? Mas eu fiquei meio com medo de falar, ah, cara, vou testar ele como base, sabe? Preferi testar ele como ele realmente é. E aí, depois que vocês fizerem, vocês já deixam um comentário aí, que eu vejo de testar ele como uma base mesmo, sabe? Por todo o rosto. Tá veludado. A minha textura tá bonita. Eu gosto, normalmente, muito dos produtos dela. Mas, assim, né? Eu tô impactada de verdade, assim. É realmente um corretivo muito legal, com muita cobertura daquele jeitinho que eu amo. Eu comprei essa cor aqui, a LP06, que era o que indicava no Instagram, pra eu fazer contorno na minha pele, ó. Achei que é uma cor bem legal pra mim, né? Eu dei uma olhada lá, pra ver mais ou menos qual que era a melhor pro meu tom de pele. De acordo com a indicação, ó, eu achei que essa cor é bem boa e eu consigo super fazer do estilo que eu gosto, né? Que é um contorno um pouquinho mais forte, mas que não fique marcadaço, né? E, gente, espalhou super, super rápido com o pincel. Super bonito, tá? É um contorno, assim, bem legal. Óbvio que a gente vai ter que ver se tudo isso dele, longa duração, etc, etc, fica realmente ao longo do dia. E isso realmente fica bom e cumpre as promessas e tal. Mas, por enquanto, tô achando que a performance tá muito, muito boa. E é legal que ele deixa, realmente, a veludada, assim, super suave. E tô achando a transição, também, super bonita, sabe? De um pra outro. Aplicar aqui no nariz. Esse tipo de aplicador é super legal pra gente fazer contorno de nariz. A gente consegue deixar ele bem retinho, sabe? Pegar o pincel, cortar, ó, vamos ver. Se não vai abrir a base, como é que não vai ficar, né? Lembrando que esse pincel tá sujo, sim. Mas, normalmente, ele funciona mesmo sujo, tá? Tô gostando muito, inclusive, dessa cor no meu nariz. Vou vir aqui com a esponjinha pra gente tirar o excesso. E eu vim só com um pouquinho do mais claro, pelo que eu senti. Ele tem uma espalhabilidade boa, expande bem, ó. Então, eu apliquei só um pontinho e consegui passar por todo o meu nariz. Gente, eu tô impressionada o quanto eles esfumam bem, sabe? Tanto pra pele e pra base, quanto entre si também. O acabamento fica muito bonito, muito natural, sabe? Claro que, assim, o meu natural, a gente já conhece. Não tá seco ainda, o que me faz entender que é um produto que você tem tempo de trabalhar ele. Então, você consegue ir esfumando e aplicando as coisas em cima, né? De acordo com o que você quer ou sente necessidade. Então, isso é bem legal. Eu vou começar agora a aplicar o quê? Blush, iluminador, pra gente vim selar essa pele, né? Vou usar, ó, o da Nina, cremoso, que tá aqui em cima, velhíssimo. Vou aplicar com o Duo Fiber. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Recebeu super, super bem. E tá, assim, ó, muito bem esfumado, sabe? O contorno, ele parece se misturar muito bem com os produtos que você aplica. Tanto na base, quanto com blush, enfim, com as outras coisas. Tá vendo que o esfumado parece que fica muito perfeitinho. Tô achando muito bonito. E não se move também, sabe? Não tá abrindo nem comigo, aplicando, assim, o blush, arrastando e tudo mais. Vou usar esse aqui, ó, da Lovely. Vou vir aqui com o dedo. Ah, não quero vir com o dedo, não. Vou ter paciência. Não sei por que eu invento essas ideias. Eu não gosto de ficar com o dedo sujo depois. Recebendo bem. Óbvio que eu tô com outros produtos que eu confio, que eu sei que ficam bons. Então, se desse algum problema, alguma taca, a gente já saberia de onde vem. Ó, o corretivo já tá entrando aqui nas linhas. Eu vi muito ela falando que, ah, que você pode deixar sem selar, que ele não entra na linha. Essas coisas, pra mim, não funcionam. Só funciona de não entrar na linha se você realmente não tiver aquela linha. Se você tiver algum tipo de preenchimento, né, gente? Tipo, na testa não entrou muito, mas é que ele entrou nessa área dos olhos. Então, assim, eu não arriscaria ficar sem pó, porque ele vai acumular. Esqueci de fazer a pontinha na linha. Tô achando bem bonito, tá? Vou agora ver como é que ele é pra tirar das linhas, pra gente poder selar. Eu vou usar o meu pozinho de Bruna Tavares, tá? Ó, vou vir aqui com a esponja. Tá saindo, mas a linha tá marcadinha, sabe? Eu vou tentar vir com um tiquinho do corretivo, assim, ó. Só pra gente deixar mais emoliente, sabe? Ver como é que fica. Ver também se isso é uma coisa possível. Porque tem uns produtos que eles abrem, quando a gente passa, assim, porque eles são mates, sabe? Apesar de você ter tempo de trabalhar, é uma coisa que pode acontecer. Não achei que aconteceu, que ele abriu, nem nada. Mas tem que tomar um cuidadinho, tá? Se você aplicar ele em cima dele mesmo, depois de já completamente seco, eu acredito que ele vai abrir buraco, tá? Eu vou dar uma esticadela assim, ó. Porque eu não quero que ele entre nas minhas linhas de uma forma feia. Mas a gente sempre faz o máximo que a gente pode pra não selá-la. Óbvio que entrar na linha é uma coisa normal, não é uma coisa, meu Deus, abominação. A gente tem linha, vai entrar. Esse lado aqui, eu tô sentindo que exatamente no local onde eu apliquei, ele abriu um pouquinho. Por quê? Porque o corretivo é muito mate. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Tipo, não é uma coisa que tá super aparente, mas é uma coisa que eu noto se olha bem de pertinho. E assim, não é uma coisa difícil de consertar também. Não abre um buraco feiozão que você não tem o que fazer. Porque eu sinto que ele acumulou nas minhas linhas aqui, sabe? É aquilo também, né, gente? Você tem linha, ele vai acabar acumulando um pouco. É normal, ó. Ficando bem. Vou dar umas batidinhas aqui nas minhas linhas. Vou começar a selar. E agora eu vou dar essa selada no resto do rosto. Já que as partes mais críticas já foram aqui no meio, eu já tinha tirado. E como eu passei o iluminador, o que aconteceu? Ele já deu uma leve selada em áreas mais críticas, tá? Então, gente, agora que eu estou assim, desse jeitinho, eu vou esperar esse pó fazer um efeito de dois, três minutinhos. E eu volto pra tirar tudo e aplicar contorno e ver como é que fica, tá bom? Calma aí que eu vou e volto. Vamos tirar tudo isso aqui e ver como é que estão esses corretivos embaixo de todo o pó e tudo que eu, né, gosto de fazer. Vou usar meu pozinho de Fenty Beauty. Ele está começando a fazer buraco e eu tô começando a ficar chateada porque eu não vou ter dinheiro pra comprar outro dele. Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui, tá? Pra não deixar que acabar. Olha, gente, a minha testa aqui tá com a textura super fininha, super lisinha, sabe? O meu onço tá um pouquinho marcado, mas nada, nada demais. Agora vamos ver a área mais importante, que é a área de debaixo dos olhos, né, gente? Não vou falar pra vocês. Ai, não entrou na... Ai, meu piercing, filha da puta! Eu tô com um buraco aqui no nariz ficado virgem, tá? Eu não tô conseguindo mexer muito bem nessa área porque ele tá meio inflamadeca. Então, assim, se abrir, se der algum problema, exatamente nessa área aqui, ó... Ó, vou mostrar pra vocês como é que tá. Tá vendo aqui? É do piercing. Se abrir um buraco ou alguma coisa, você já sabe, né? Assim, eu não vou dizer, ai, meu Deus, não marcou absolutamente nada as linhas. Não, marca um pouquinho. Mas marca, assim, o que você tem, sabe? Não aquela coisa que fica traquelado, acumulado, que você olha de longe e tá uma coisa feia, sabe? Não tá assim, tá bonito. Óbvio, a gente tem que ver se vai se manter assim, como é que vai ficar durante o dia, se não vai acumular, nem nada. Mas, por enquanto, estou achando belíssimo. Peguei a palhetinha dela que eu tenho aqui, né? Tá quebrada, inclusive. Pra gente fazer a questão do contorno e do iluminador nesta pele. Eu ia usar o blush? Ia esqueci? Também. O iluminador ia usar? Também. Esqueci. Acabei usando esses aqui na pele molhada, né? Porque eu sou uma besta, porque tá aqui em cima, eu fico olhando. E aí, eu esqueço. Mas também, como o iluminador tá quebrado e ele tá completamente em cima do meu blush, tá meio difícil de usar. Então, assim, eu vou usar o blush da Nina e aí eu vou usar o iluminador e o contorno da palheta dela, tá? Vamos lá. Vamos primeiro de contorno e vou fazer aqui. A gente tá deslizando super bem em cima, o que eu já imaginava, porque... Tô com uma preparação nos hoteles, produtos que eu confio, mas podia ser que, sei lá, né? Eu pudesse agarrar um pouco, podia não selar direito, etc. Mas não, super legal. Vou fazer meu nariz com ela também. Deixa eu só tirar esse daqui. Às vezes a gente acha que o nariz é o mais difícil, mas pra mim é essa papada. Eu demorei anos pra conseguir fazer ela do jeito que eu quero. Vou pegar aqui o blush da Nina. Funcionando muito bem. Não tá tendo problema, nada abrindo o buraco. Não senti também que esse tom de contorno, por exemplo, alterou com a aplicação do pó ou aplicando as coisas agora aqui em cima. E aí vamos para este iluminador maravilhoso da palheta dela. Essa palheta dela é muito cheirosa. Quando você aplica na pele, assim, você sente ela meio cheirosinha, sabe? Falar pra vocês. Sabe aquela hora que eu falei que abriu um pouquinho quando eu tentei reaplicar o produto em cima aqui que já tava seco? Eu tô sentindo ela um pouquinho diferente, né? Do resto. Mas eu acho que isso também foi um problema um pouco meu, porque o produto já tava seco e aí eu vim aplicando um produto molhado em cima, né? Ele mesmo molhado em cima e ele não ficou emoliente, sabe? Ele só quis abrir um pouco. Então, é pra saber também que ele é um produto que você tem um tempo pra trabalhar, mas se não trabalhar naquele momento, sabe? Ele depois fica mais sequinho, não dá pra você vir aplicando ele, por exemplo, molhado pra tentar tirar das linhas ou coisa do tipo. Vou aplicar o iluminador logo aqui. Vou pegar com o maiorzinho. Vou aplicar aqui também, que eu gosto. Depois pra fazer uma maquiagenzinha facilita a minha vida, entendeu? Aplicadíssimo. Vou voltar com o blush só pra gente dar uma misturadela a mais. E aí agora eu vou abrir o meu super fixo, que eu já testei aqui, já falei dele, etc. Tem vídeo, né? Explicando só dele. Pra aplicar no todo o rosto, pra gente ter mais durabilidade. Trata também esse efeito de pôr, essa coisa toda, tá? Prontíssimo, estou. Vou deixar esse aqui secar. Esses são os dois produtinhos de lançamento de LP Beauty. Vou passar aí o resto do meu dia com eles, vendo qual é que é, se tem uma boa durabilidade, se ele cumpre o que ele promete, né? De longa duração, de deixar camuflado, né? Às vezes pode perder cobertura. Então vamos ver isso tudo. Por enquanto estou gostando bastante, estou achando bem bonito na pele. Mas a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Então é isto, vou viver o meu dia. Agora são 4 horas da tarde, exatamente 4.00. Então vou ficar aí até bem mais tarde e volto com aquele suco de realidade, todos aqueles closes. Pra gente comparar e ver se é um produto que vale a pena, que não vale a pena e tudo mais, tá? É isso, vou, mas volto na tarde. Cheguei, cheguei, meu povo. São agora exatamente meia-noite e quarenta e dois. Temos muitas coisas pra desmiuçar sobre Full Cover de LP Beauty, que foi o produtinho que eu testei hoje. Eu assumo que eu estava muito ansiosa, criei muitas expectativas. Então temos muitas coisas para falar. Sim, bora! Antes de tudo, eu queria falar da embalagem. Eu acho ela muito legal, muito inovadora. Eu nunca vi embalagem de corretivo assim, que é molinha, né? O que me faz pensar que quando o produto vai chegando pro final, que você consegue apertar pra tirar o máximo de produto possível, isso é bem, bem legal. Gostei também que a tampa é quadradinha, então você consegue apoiar ele assim, se for necessário, né? Ele é feito pra apoiar assim, como dá pra ver que a logo, ela é nessa direção, né? Gostei também da questão da volumagem, que são 17 gramas. É bastante coisa. A maioria dos corretivos vem com 10, um pouco menos, um pouco mais. O que me faz pensar que ele vai durar bastante também, né? Tem uma validade também longuinha, né? Vem, assim, 25. Então, assim, tem que ter realmente uma validade mais longa, porque senão, vence a validade, você não consegue usar, né? Mas esse realmente vem só em 2025, minha filha. Até lá, com certeza, você vai ver que esse produto eu já comprei um novo. Vocês me conhecem, né? Além disso, gostei muito também da cartela de cores. Ela é bem grande, né? E o Instagram dela me ajudou bastante a escolher, porque tem tudo lá bem desmiuçado. Vou botar a cartela de cores aí na tela pra vocês verem. E o Instagram da LP Beauty me ajudou bastante, porque eles criaram todo um conteúdo pra te ajudar a encontrar a cor certa pra fazer ponto de iluminação, pra usar de base, se você quiser, pra usar de contorno, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acho bacana, porque muitas vezes esses produtos que têm uma cartela de cores muito grande, o que, obviamente, é incrível e necessário, causa uma certa confusão mental na gente na hora de escolher. Então, eu senti que isso me ajudou bastante a escolher a cor bem certinha, que muitas vezes eu escolhi um corretivo muito claro, contorno muito escuro. E eu consegui escolher as cores pra mim bem certinhas. Eu senti que foram tons bem bons pra minha pele. Vamos falar de aplicação, gente. A aplicação foi muito tranquila, foi muito boa. Eu gostei muito desse aplicador dela, que ele é fininho, assim, que você consegue dispersar bastante o produto. E eu sinto que ele não absorve tanto o produto, sabe? Não é aquele aplicador que você tem que ficar manejando pra conseguir aplicar direito, ou que ele arrasta o que tem embaixo quando você aplica. Não, eu achei ele realmente um aplicador muito bom. É um tipo de aplicador que eu gosto muito pra batom também, enfim, pra várias coisas. Na hora da aplicação mesmo, né? Na hora de passar, ele é bem generoso. Ele sai uma quantidade bem legal, o que eu gosto muito até. Porque a Promessa é um corretivo de alta cobertura, super resistência e tudo mais. Mas você super consegue dosar também. Então, isso foi bem legal. Foi fácil de espalhar na pele também. O contorno esfumou com muita facilidade na minha pele. Então, é uma coisa muito legal. O único probleminha que eu tive foi quando ele já tava mais sequinho. E eu falei, ah, vou aplicar um pouquinho desse aqui, né? Pra ver se deixa mais emoliente. Na hora que eu fui espalhar, eu senti que abriu um buraquinho, porque ele já tava mais seco. Apesar disso, eu acho que é um produto que você tem tempo de trabalhar ali. Que você consegue esfumar um pouco com tranquilidade. Você não precisa ficar correndo. Apesar de que sim, com o tempo ele vai ficando sequinho. Tá bom? Então, tem que tomar esse cuidadinho. Fora isso, eu achei super tranquilo. E mesmo assim, essa partezinha aqui que eu falei, lembra? Que, ah, eu apliquei esse dia com um buraquinho. Depois que eu selei, eu falei, ah, eu vi um pouquinho. Ao longo do dia, realmente ficou imperceptível. Vocês sabem, se tivesse ficado feio, eu teria falado pra vocês. E não foi o caso, sabe? Ficou super lindo, tranquilo. Além disso, temos que falar de durabilidade de aplicação. Vou acabar falando dos dois meio que ao mesmo tempo. Até porque os closes são meio juntos, né? A gente aplica nos mesmos pontos, né? Vou pegar o contorno aqui, que foi o que eu apliquei, né? Em todo o redor do meu rosto. Óbvio que eu usei o produto em pó dela pra fazer o contorno na pele selada. Eu achei que o contorno tá super aqui ainda. A minha pele, num geral, né? Vocês vão conseguir ver aí no close, que ela tá bem bonita ainda. A textura dela tá bem bonita nas áreas que eu apliquei, sabe? Nariz, contorno, embaixo dos olhos. Então, vocês conseguem ver que tá legal e o produto ainda tá presente. Óbvio que a pele sempre vai absorver um pouco. Mas eu ainda vejo bastante contorno, ainda vejo bastante meu iluminador. O que quer dizer que o que eu apliquei embaixo, não só a base, né? Não só o fixador também, que eu apliquei por cima. Mas esses produtos que estavam ali funcionaram bem, né? O contorno, inclusive, achei que esfuma muito, muito bem. Acho que eu já falei isso, mas eu tô falando de novo. Porque, realmente, foi um produto facilitador. Eu consegui aplicar ele ali, vim com pincel, esfumei tão rápido. Que deixou a minha maquiagem mais rápida também, sabe? E eu senti que ele tá super aqui. Vocês vão conseguir ver no meu nariz que ele ainda tá bastante aqui. Nas bochechas também. Os outros produtos também seguraram bem aqui em cima. E a testa tá bem aqui ainda. E bem bonito, gente. Assim, sinceramente, eu tô gostando muito da textura da minha pele. Vamos falar agora do que eu usei mais clarinho pra fazer os pontos de iluminação. Porque é o que a gente fica mais curioso. Porque essas áreas aqui mais em volta são pontos que, normalmente, não tem muita textura e tudo mais. Então, é mais fácil de permanecer mais bonito, né? Vou começar aqui pela minha testa, gente. Não vou falar pra vocês que não entrou nas minhas linhas. Entrou um pouquinho mais essas duas linhas, né? Do 11. De resto, o resto da minha testa, não senti que marcou nada. Apesar dele ser um corretivo mate e tudo mais. A lateral do meu nariz tá começando a sair. Tá meio craqueladinha. Teve a questão do piercing que eu mostrei pra vocês mais cedo aqui. Tem um pedaço que ficou sem produto. Foi na hora da aplicação. Não foi o problema do produto, né? Tô também há mais de oito horas com esse produto. Mas não tá uma coisa também bizarra de perceptível. Mas eu preciso comentar com vocês que tá um pouquinho craqueladinho. Não saiu. Não abriu buraco. O nariz aqui, o contorno tá super bonito ainda também. Tanto no meio quanto o traço do contorno. E assim, a pele tá super sequinha, mas ao mesmo tempo é bem legal que eu não sinto a minha pele ressecada. E a sensação também na pele é gostosa. E o meu nariz deu até uma semi-pingada. As coisas que eu me presto a falar. Inclusive, eu acho que ele abriu um pouco. Começou a querer abrir um pouquinho aqui porque eu meti o mãozão, assim, de uma forma brusca. Mas o bigode não abriu. O que é esse também? Não senti abrir. Eu tô sentindo que tá começando a querer sair agora. Não tá uma coisa feia, não tá uma coisa aberta, craquelada, nem nada disso. E, gente, vamos pra área que vocês mais querem saber, que é embaixo dos olhos, né? O que eu achei? Eu achei que tá bem bonito ainda. Entrou um pouco mais nas minhas linhas aqui dos olhos, tá? Principalmente do lado esquerdo. Mas eu não senti que ele acumulou ou ficou cagado, sabe? Só no cantinho interno do olho esquerdo eu senti que ele acumulou um pouquinho aqui assim, ó. E eu só vejo se eu puxar assim. Assim não dá pra ver. Nesse aqui também. Só um pouquinho no canto interno. De resto, gente, não entrou mais. A textura tá bonita ainda. Sim, foram corretivos que eu gostei bastante. Eu gostei da aplicação. Eu gostei de como fica na pele, sabe? Eu senti que são produtos facilitadores. Sim, eu achei que ele cumpriu com a promessa de ser ultra resistente e de ter alta cobertura. E senti que você consegue ainda construir mais essa cobertura dele, sabe? É bom que ele não fala que é cobertura total e tudo mais. Apesar do nome ser full cover, ele promete alta cobertura. E é isso que ele traz. Ele traz uma alta cobertura e você consegue deixar uma cobertura super total, acredito, se você ficar fazendo mais camadas. Que eu acho que não tem a menor necessidade porque ele cobre super o necessário. Agora, ele é um corretivo pra todo mundo? Talvez não. Porque ele realmente é um corretivo mais pesado. É um corretivo mais tcha-tcha-tcha-tcha-tcha, entendeu? Se você é dessa vibe, se você gosta de corretivo assim, acho que você vai super amar. A minha pele, mesmo sendo normal pra seca, eu senti que ele, sendo um corretivo mais sequinho, funcionou muito bem. Ficou muito bonita. Estou apaixonada, sim. Vou continuar usando, sim. Vocês vão me ver me encalacrando com esse corretivo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desta resenha de full cover de LP Beauty. Eu amei esses produtos. Estou doida pra ela lançar mais coisas, né? Porque eu gosto das coisas dela. Eu vejo que ela tem muito cuidado pra fazer as coisas e lançar coisas de qualidade. Uma cartela de cores legal. Então, me cativa muito, sabe? Estou doida pra testar também usando minhas blindagens e tal. Tenho certeza que ele vai ficar ainda mais bonito. Estou querendo usar também ele de base e tal, assim. Então, me diz aí se vocês querem. De repente, eu gravo um vídeo até pra cá mesmo. Usando só esse corretivo como base pra gente ver como é que fica. Usando, de repente, a blindagem também pra gente ver como é que fica. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu possa ter elucidado tudo sobre esse lançamento de LP Beauty. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se sim, deixa seu like, se inscreve no canal. Clica no sininho pra não perder nada. Não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês querem ver. Estou correndo atrás de mais umas coisinhas pra testar. Esta maquiagem linda saiu no Instagram. E no TikTok. Você vai lá, você me segue, você fica de olho. Porque toda maquiagem belíssima que eu apareço aqui, gente, tá lá, tá? E por último, mas não menos importante, você compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que tá curioso sobre esse lançamento. Tá querendo saber se investe ou se não investe. E agora sim, ó. Já tô aqui tagarelando há minutos e minutos a fio. Então, se tia vai, mas ela volta no próximo vídeo. Beijo! Tchau!